Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre um projeto que a gente fez como resposta para um desafio que a Cirela lançou esse ano. Como seria a piscina de uma Maison do século XXI? Bom, para quem não conhece, a Cirela é uma incorporadora que atua em imóveis de luxo por todo o Brasil. E é com muito orgulho que a gente queria falar que a gente conseguiu ficar em segundo lugar desse concurso, que quase teve o projeto executado, mas quem sabe na próxima, né? Então, antes da gente começar, por favor, deixa sua curtida aqui embaixo e se inscreve no canal para a gente finalmente chegar aos 500 inscritos, tá bom? Então, vamos lá? Bem, para ficar mais didático, a gente vai apresentar para vocês a mesma apresentação que a gente enviou para o concurso. Aqui está o conceito que a gente apresentou para fazer o projeto, que significa tradição mais clean, ou seja, seria uma Maison, então ela tem que trazer essa ideia de tradição, mas ao mesmo tempo ela tem que ser moderninha. Com isso, a gente chegaria a um conceito de Mademoiselle, ou seja, uma senhorita. Seria algo mais requintado, mas ao mesmo tempo mais moderno. E para complementar isso, a gente explorou bastante a ideia dos frames, que é uma técnica bastante explorada por marcas de luxo, para trazer destaque, para trazer exclusividade para as coisas que estão emolduradas por esses frames. Indo além do conceito, o programa do projeto consistia nisso que vocês estão vendo, a área de lazer do prédio. Claro, a quadra já era bem específica, o que eles queriam, então o nosso foco total foi para essa piscina, que tem uma grande prainha, duas raias para natação e uma banheira de hidromassagem, além do contexto geral dela. Também com esse jardim em volta da área da piscina. Todo esse desenho das piscinas e dos jardins já estava determinado pela Cirela. Então, de forma resumida, todo o conceito da paginação dessa piscina foi baseado no estilo dos frames. Então, vocês podem ver que tem um frame que moldura a piscina e dentro da piscina tem mais alguns frames. E também esses contornos em volta do jardim. Esses contornos a gente fez usando como referência a Versace. Que também usa muito essa questão dos zigue-zagues, talvez com referências gregas, romanas, nas portas dos seus itens. E aí, um pouquinho sobre os materiais. Basicamente, o carro-chefe desse projeto foi esse mármore marrom, junto com o mármore branco que a gente usou nas partes mais nobres do projeto. A piscina a gente fez com essa pastilha, com essa azuleira de petróleo, onda da Eliane. E junto com materiais naturais, como a ardósia e esse porcelato preto polido para dar destaque. E aqui, finalmente, uma imagem em 3D do projeto, com uma vista feita de dentro da piscina. E como a gente estava falando dos materiais, aparecem muitos materiais que têm essa ideia do natural e também materiais sóbrios para trazer essa questão do luxo. Isso. Nessa imagem, principalmente, dá para ver bem como a gente usou não só os materiais, o dourado, o mármore, a ardósia, mas também a iluminação para trazer essa ideia de amolduramento da piscina. E aqui a gente tem a palmeira leque, fazendo essa fileirinha, e outras palmeiras mais altas ali ao fundo. Importante ressaltar aí que a gente usou a palmeira leque por alguns motivos. Ela é pequena, então ela está em uma dimensão mais humana, não é aquela coisa gigantesca que a gente não tem aquela sensação de proximidade com ela. E por ela ser volumosa, junto com esses arbustinhos, a gente criou pequenas salinhas de estar, para as pessoas poderem sentar ali e se sentir mais aconchegadas. Sensação que ainda é aprimorada pelas cortinas de voal que a gente colocou logo ali do lado. A palmeira leque também aparece como, digamos, um símbolo dessa questão do leque, da senhorita, e também por ser uma palmeira que combina com essa questão da piscina, mas que não é um lugar comum, ou seja, algo mais exclusivo. Nessa área, que é a área do spa, a gente queria ainda mais aconchego, mas sem perder aquela questão de monumentalidade, de palacetes. Então, a gente fez uma cobertura em ACM, com pé direito alto, 3 metros e meio, criou uma pequena sala de estar e a banheira de hidromassagem ali do lado. Então, seria algo mais parecido com uma sala de estar, uma convivência ali e com móveis mais refinados. E ali também, ao fundo, a gente tem o painel, que é um ponto alto no meio desse projeto, que ele remete a essa questão de algo feito artesanalmente, mas com muita precisão nos detalhes. Aqui, de novo, sobre a questão das cortinas, a gente colocou como uma divisória visual entre essa área da piscina e outra parte do artifício, que na verdade a gente não sabe muito bem o que seria, mas assim a gente faz uma divisão bem marcada entre o que seria essa área da piscina e o restante do prédio, ou seja, algo bem mais ambientado para essa área. E sobre a iluminação, a gente pode ver de novo aqui nessa imagem que a gente viu como se fosse ali de dentro da hidromassagem. De novo, a ideia dos frames ali em cima, sendo representado pelas luminárias, e mais lá adiante, perto dos pares de esbreguiçadeiras, para trazer aquela ideia de requinte, a gente usou luminárias de piso, douradas, com esse globo, com uma iluminação bem mais quente, bem mais intimista, para poder trazer uma sensação de ainda mais privacidade que é reforçada pelas cortinas. E o interessante dos globos é que eles lembrariam pérolas, como joias, trazendo essa ideia da exclusividade. E além das imagens noturnas que trazem toda aquela sensação de requinte, de ambiente super sofisticado, a gente quis trazer também imagens de dia, que mostram como o ambiente vai se transformar quando você deixa de ter aquela iluminação mais quente, mais pontual, e passa a ter todo o ambiente sendo iluminado pelo sol. Então trazendo aquela sensação de você estar numa praia, de você estar num ambiente mais tropical, que também é corroborado pelo uso das palmeiras. Agora a gente vai deixar vocês curtindo essas imagens, enquanto isso vocês vão ter tempo para clicar no like, e também para se inscrever no nosso canal, para ajudar a gente a continuar produzindo esse tipo de vídeo. E se você quiser ver mais, compartilhar essas imagens, salvar essas imagens, todas elas vão estar disponíveis no nosso site, que o link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!